Em São Paulo, os crimes entre familiares cresceram entre 2018 e o ano passado. É o que aponta a Secretaria de Segurança Pública do Estado. São casos como o do ABC Paulista, que há anos ganham repercussão no país e no mundo. A morte do casal e do filho mais novo em São Bernardo do Campo chocou o país. A principal suspeita de ter arquitetado o crime é a filha mais velha do casal, Ana Flávia Gonçalves, de 24 anos. Ainda segundo as investigações, ela contou com a ajuda da esposa, Ana Ramos, de 31 anos. A polícia chegou até as duas após identificar contradições nos depoimentos. Câmeras de segurança do condomínio onde morava a família também foram essenciais. As imagens mostraram a movimentação delas no local pouco antes das mortes. De acordo com este advogado, a tecnologia utilizada nas investigações ajuda a polícia a solucionar a maioria dos crimes. A tecnologia, de uma forma ou de outra, auxilia demais as autoridades públicas a buscarem, a fazerem a prova tanto positiva de quem estava participando de fato do crime, quanto negativa. Ou seja, a pessoa que de fato também não estava naquele momento, naquele local, comprovando determinados álibis. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, os registros de crimes que aconteceram dentro da própria família aumentaram em um ano. Em 2018, dos 810 homicídios dolosos, quando há intenção de matar, 3,7% aconteceram no ambiente familiar. Já em 2019, dos 826 homicídios, 4,2% aconteceram entre familiares. Outros casos envolvendo assassinatos entre familiares repercutiram no país e no mundo. Em 2013, na Zona Norte de São Paulo, Marcelo Pesseguini, de 13 anos, usou a pistola da mãe para executar os pais, que eram policiais militares, a avó materna e a tia-avó. Segundo a polícia, depois de assassinar a família, o menino se matou com um tiro na cabeça. Em 2008, Isabela Nardone, de 5 anos, foi jogada do sexto andar desse prédio, que fica na Zona Norte de São Paulo. O pai, Alexandre Nardone, e a madrasta, Ana Carolina Jatobá, foram condenados pela morte da menina. Em 2002, outro caso chocou o Brasil. Suzane Von Richthofen foi acusada por planejar a morte dos pais. Ela deu acesso à casa onde morava com a família ao namorado e ao cunhado, apontados como autores do crime. Depois de simular sofrimento no enterro, Suzane confessou o crime e foi presa. Ela e os irmãos Cravinhos foram condenados a 39 anos de prisão. Segundo o psiquiatra forense, nos crimes entre famílias, na maioria das vezes, os assassinos sofrem de problemas patológicos. Há sempre, obrigatoriamente, uma anormalidade mental naquele que comete um delito desta natureza. É preciso que essa anormalidade seja ausência completa de sentimentos superiores de piedade, altruísmo e compaixão. Isso leva a uma ausência também completa de remorso.